Música 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 O que é isso? Minha mão tá gelada. Bora sim, bora. Tu tem coragem de ir ali. Aquela bifácil, né? Aquela bifácil, né? Oi, eu volto lá pra tu ir mais eles, né? É que ele tem volão, né, tio? Não, é porque ele tem volão, né, tio? Não, é porque ele tem volão, né, tio? Não, é porque ele tem volão, né, tio? E quando esse bicho faz? Fica de brincadeira.